Essa é pra tocar no Portal Mala, hein? Aqui nos bastidores, tem dores doídas Fica bem, bater o dedo, não saber mandar mensagem Não é luz, é necessidade Beija a boca, apaga a prata, uma apagada na saudade Não é luz, é necessidade Fica bem, bater o dedo, não saber mandar mensagem Não é luz, é necessidade Beija a boca, apaga a prata, uma apagada na saudade Não é luz, é necessidade Outra! Bora, 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 só pôr! Essa é porta, mano! Chope! O carro acabou valendo, já o corpo tô moreno Quem viveu nessa vida de pátria e de bebida Ei, imagina aqui nos bastidores, tem dores doídas Fica bem, bater o dedo, não saber mandar mensagem Não é luz, é necessidade Beija a boca, apaga a prata, uma apagada na saudade Não é luz, é necessidade Fica bem, bater o dedo, não saber mandar mensagem Não é luz, é necessidade Beija a boca, apaga a prata, uma apagada na saudade Não é luz, é necessidade 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 Obrigado.